Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre quatro fortes razões para você ter um canal no YouTube. O meu objetivo com você aqui nesse canal é te ajudar a prosperar financeiramente. E a base de tudo isso é a mente. Você sabe disso muito bem, a gente conversa bastante sobre isso. Mas existe algo prático também a ser feito. E para mim particularmente, a ação prática que me fez ganhar mais dinheiro do que eu ganhava antes foi criar um canal no YouTube e distribuir conteúdo, produzir conteúdo para esse canal do YouTube. Eu vou produzir um vídeo também daqui a alguns dias falando sobre alguns mitos sobre ter um canal no YouTube. Porque algumas pessoas têm algum... Ah, mas só vai ter sucesso quem aparece. Ou é preciso eu ter uma voz maravilhosa. Ou eu não tenho tal equipamento. São vários mitos, mas isso a gente vai conversar em um outro dia. Então hoje eu quero conversar com você sobre quatro fortes razões. Ok? A primeira razão é a questão financeira. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no workshop A Mina de Ouro. Que é o workshop onde eu vou detalhar como que você pode criar um canal e fazer dinheiro de verdade pelo YouTube. Mas vamos lá. Por que que financeiramente ter um canal no YouTube é algo que faz sentido? E é óbvio, né? Não é o simples fato de ter um canal no YouTube. Um canal que tenha sucesso, que tenha inscritos, que pessoas vejam os vídeos. Obviamente. Você precisa aprender tudo que está envolvido para que o canal tenha sucesso. Não é simplesmente ter um canal. Mas por que que isso é financeiramente interessante? Uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre ganhar dinheiro, né? Que é a coisa que muitas vezes a gente não faz, a gente meio que não tem essa cultura, né? A gente aprendeu a ganhar dinheiro de uma forma tradicional e a gente segue aquela forma ali para o resto da vida. Mas quando você estuda sobre isso, uma das regras relacionadas a prosperar financeiramente é você estar ganhando dinheiro sem estar trabalhando. Isso é um dos princípios obrigatórios, tá? Qualquer livro que você for ler que ensina sobre como enriquecer e tal, esse livro vai falar sobre renda passiva. Desculpa que a voz está um pouco verbada. Ele vai falar sobre renda passiva, né? Que é exatamente você fazer dinheiro, ganhar dinheiro sem estar trabalhando. E o YouTube, assim, olha, é o melhor local para isso, tá? Durante o workshop eu vou detalhar mais o porquê que ele é o melhor local para isso. Mas basicamente, nenhuma outra plataforma tem o poder de você produzir o vídeo no tempo e depois de anos aquilo continuar te rendendo, tá? Eu já citei, por exemplo, eu comecei esse canal fazendo a leitura do livro O Poder do Subconsciente. Vai fazer cinco anos. Até hoje, os vídeos que eu gravei cinco anos atrás rendem dinheiro. Olha só, tá? E aí você pensa, que tipo de atitude que você fez ou que tipo de trabalho você fez cinco anos atrás, ou quatro, ou um, ou uma semana que continuou te gerando dinheiro, né? Então, o YouTube, ele tem esse potencial de renda passiva e de escala, tá? E o que é escala? Você produzir uma coisa uma vez e várias pessoas consumirem aquilo. Esse vídeo aqui, por exemplo, né? Eu poderia estar falando sobre isso aqui somente para você. Para você que está aqui me assistindo. Mas eu estou falando para várias pessoas. Centenas, ou milhares, ou dezenas de milhares, depende, né? A gente tem vídeo aqui com quase um milhão de visualizações, outros com 500 mil. Então, você faz o trabalho uma vez e aquilo tem o poder de escala. Várias pessoas conseguem acessar aquilo. Isso é um dos pilares para você fazer dinheiro. Então, a primeira razão é, você quer ganhar mais dinheiro? O canal do YouTube é excelente para isso. A segunda forte razão é liberdade de tempo. Liberdade de tempo. E aí, é bem importante deixar claro isso, tá? Não quer dizer que você tem um canal no YouTube. Você vai ficar na vagabundagem, vamos dizer assim, né? Ah, eu vou só tirar aqui 15 minutos do meu dia e é só isso. Não, não é simplório assim, tá? Existe um trabalho que você vai precisar fazer. Normalmente, esse trabalho exige menos tempo do que um trabalho tradicional. E, o mais importante, você consegue definir o horário que você vai fazer aquilo, tá? Então, por exemplo, aí eu vou produzir para o meu canal do YouTube três vezes por semana, tá? Por exemplo, vou fazer isso três vezes por semana. Só que você não precisa tirar os dias da semana. Vamos supor que você tire um dia. Olha, eu vou tirar, por exemplo, aqui o sábado, que é um dia que eu tenho de folga. E eu vou fazer todas as atividades e vou programar os vídeos para, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Então, em um dia, você pode fazer tudo relacionado a uma semana. Ou você pode fazer só à noite, ou só de manhã, ou só à tarde. Então, existe um trabalho, mas você tem a liberdade de tempo de escolher quando fazer esse trabalho. Liberdade de tempo é uma coisa que é maravilhosa. Não sei se você tem isso hoje, mas você não tem que falar assim, Alguém te chamar para uma coisa e falar, não, eu não posso porque eu vou ter que trabalhar. Ah, eu preciso ir num banco, eu tenho que pedir uma folga, eu tenho que fazer uma coisa absurda para... Poxa, isso não faz sentido. Então, segunda coisa, liberdade de tempo. Terceiro grande motivo, liberdade geográfica. O negócio está aqui, está aqui. Se eu pego esse notebook e viajo para a Alemanha, para Portugal, para o Nordeste, para qualquer lugar do mundo, o meu negócio vai comigo. Eu fiz recentemente, não sei se você assistiu, se não, inclusive, sugiro que você assista, a entrevista que eu fiz com a Ângela aqui no canal, que é uma aluna que fez mais de 15 mil reais em um mês com o seu canal e ela estava se mudando. No dia, inclusive, que a gente estava gravando a entrevista, ela estava quase se mudando. E ela falou, olha, eu estou indo agora para o local dos meus sonhos, que é onde eu sempre quis morar. Eu já morei e quis morar. Quis voltar para lá. E não preciso me preocupar com como eu vou fazer. Não, porque a forma de ganho dela está em um computador ou está no celular. Então, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, se você quiser viajar, se você quiser mudar isso. Não muda em absolutamente nada no seu trabalho. Ok? Então, terceira grande razão. E a quarta grande razão é, para alguns, algumas pessoas acham isso irrelevante. Para mim, é extremamente relevante. Extremamente relevante. Que é fazer algo que você gosta. Fazer algo que você se sinta bem. As pessoas que eu conheço, que têm sucesso no YouTube, elas não fazem coisa, tipo assim, vou fazer isso daqui só para... Eu não gosto disso, mas vou fazer isso para fazer dinheiro. Não. Ela faz uma coisa que ela gosta. Então, ela compartilha conteúdos relacionados à lei da atração, por exemplo, porque isso mudou a vida dela de alguma forma. Ela compartilha sobre uma vida saudável, sobre exercício, sobre como recuperar um relacionamento, sobre... Enfim, existe uma em como cuidar de cachorro. É um leque gigantesco de opções. Então, você é muito bem pago para fazer uma coisa que você gosta. Isso é muito bacana. Então, assim, essas são as quatro razões principais. Financeiramente, é inteligente, liberdade de tempo, liberdade geográfica e fazer o que ama, fazer o que gosta. Agora, é claro, né? Inclusive, eu vi algumas pessoas, em alguns comentários aqui dos vídeos, falam assim, Ah, Fabrício, mas isso não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Bom, eu não estou te dizendo que é fácil que você vai fazer assim e tudo vai acontecer. É óbvio que não, né? Ah, você vai fazer uma coisa que, por exemplo, no caso do workshop, né? A minha promessa lá é, faça de 10 a 30 mil por mês no YouTube sem aparecer. Quer dizer que você vai... Pô, seja inteligente. É óbvio que não é uma coisa que, né? Você vai... Ah, eu vou precisar só fazer isso. Não. É um trabalho, é uma coisa que você precisa aprender. Existe todo um passo a passo pra você seguir. Mas, é perfeitamente possível. E como diz o nosso querido Henry Ford, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você tá certo. Então, se você me ouve falando isso daqui e você fala, ah, mas isso aí pra mim não dá porque tal coisa. Exatamente. Não vai dar mesmo. Eu e todas as pessoas que eu conheço que tiveram sucesso, a gente acreditou que conseguiria. Logo, conseguimos. Se você acreditar nisso também, você vai conseguir. Bom, vou te convidar novamente pra participar do workshop Amina de Ouro. Próxima semana, dia 16 de novembro, né? Dia 15 é feriado. Dia 16 vai se dar numa terça-feira. Dia 16, 17 e 18 vão ser aulas ao vivo, tá? Então, por isso, é importante que você se registre pra receber o link das aulas. Clica no link que tá aqui na descrição, se registre e eu te espero lá no workshop. É isso, abraço, até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.